Enfim, toda vez que isso acontecer, ele vai dar bastante dano nele mesmo. Se ele for um pokémon de dano físico, quando ele der um golpe na gente também vai arregaçar. Por que Rollout é um golpe tipo pedra, eu falho a entender, vou dizer pra vocês. Rapaz, isso aqui não era pra tipo arregaçar ele, isso é rock, não é pedra? Sol rock, ele não chama sol rock? Sol rock, pedra, psíquico. É por isso que Rollout não faz nada nele. Ai, 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 ai. Nada aqui, chat, beleza. Limpamos essa sala. É aquela outra sala lá que a gente luta junto com o Mano mesmo. Rapaz, se matar meu leak aqui O bagulho vai ficar louco pro lado dele Vai ficar louco Cadê? O que que é dessa sala? Pode ir isso Tem 4 strength só? 2 agora Significa A gente não consegue mais treinar o leak E por causa disso temos que voltar ao centro pokémon A gente devia ter usado aquele parlicio né? Enfim, basta ter toa A gente pode comprar uns éthers aqui né? A gente não passa por isso de novo Aqui é mesmo? Tem uma lojinha Aqui não, aqui Tudo é telhado azul na cidade Vamos lá A gente precisa de mais super potion A gente precisa de mais hyper potion Não Mas a gente não terminou ainda Ah Não tem éthers Não vendem né? Super difícil achar éthers Escape rope a gente usou umas também né? Mais duas aí E a gente usou super repel também Max repel a gente não usou Usou parlist heal Beleza Será que essa moça aqui vende? Vende nada Tá, vamos voltar lá pra ilha então Vamos voltar para a ilha Mas acho que tá acabando aquela ilha na real Legal que a gente tá indo de barco e voltando voando né? Aí a gente tá deixando os barcos lá e volta e os barcos ficam lá É pra direita Tem que subir aqui Strength Nossa esse strength é muito lento o golpe, a animação do golpe Olha lá, o Lick já não tá se beneficiando tanto desses pokémons selvagens ó Tô pegando um pouco XP Eu tenho um Abra? Tá com uma pokebolazinha lá como se eu tivesse um Abra Eu não tenho um Abra Eu já tive um Abra? Nem lembro Tanto pokémon que a gente teve e morreu que eu já nem lembro Mano, você não tá se beneficiando tanto Fica... fica quietinho aqui então E vamos torcer pra gente não precisar de você Olha lá Olha lá Tô louco Pokémon que é starter né? Que ele é um inicial de qualquer geração Eles tem uma curva de XP muito mais curta né? É... Eles ganham muito mais XP Eles ganham muito mais XP Eles precisam de muito menos XP pra chegar no level 100 Então dá a impressão que eles ganham mais XP por batalha É... Ou não É por baixo É aqui vai colar um mano com a gente O do Riley aqui que só tem um Pokémon né? Aí ele faz a gente entrar em batalha de dupla porque a gente tá em dois O Pokémon dele morre e a gente fica lutando 2x1 Sendo aqui 2x1 a gente é 1 E aí aqui eu me perdi nessa parte do mapa pra falar a verdade Vamos ver aqui Vamos ver aqui É... Vamos dar um surf nos dois aqui Nos três né? Surf vai pegar no gastronom Vai arregaçar ele Não, não arregaçar não Só que foi de boa Bom, level 41 também Do Scoffin aqui É... Bom, já que ele sobrevive a... A surf... Onde surf é que mata mais rápido né? Claro que a gente já fez tudo né? Rapaz, fica assim... Pá, pá, pá... Tá se tapeando ainda mais Nada Fizemos tudo... Nada Fizemos... Nada Cara... Olha lá, várias tapas agora Pá, pá, pá... Pá, pá, pá... Pá... Faz uma luta aqui hein... Vamos ver hein... Vamos ver se esse Riley aqui ajuda a gente Seis Pokémon... Começando com um Crobat e um Fearow Sendo assim... Lick é com você... Porque você vai usar dois voadores... Você vai usar o Rock Slide aqui nos dois... Boa... Tamo bem, tamo bem... Explode... Que é Cleon... Vamos dar um Rock Slide e vamos ver o que acontece... Virou tipo pedra né? A gente vai lá e arregaça ele com... Com um golpe lutador... Delcate Cabotops... Delcate vai tomar um... Um Rock Smash na cara... E agora o Cabotops vai tomar um Rock Smash na cara... Ok... Ok... Fomos bem... Muito bem naquela batalha na verdade... Dois Coffins... Surfe neles... Olha aí, surfe... Não, ainda tem uma hora em... Um... Ufa... Ufa... Esses Self Destruct... Esses Explosions... Cara... Meu coração vai me parar na boca... Ah é... Ficomático depois da batalha... Vai ser que dá um jeito de matar ele... Esses Coffins em um turno aí mano... Tine Stone... Bonito o nome... Vai... Não inventa moda... Mod Water... Isso aí mesmo... Eu acho que não tá acabando não hein... Essa... Essa Dungeon aqui hein... E minha Orb... Ah... Essa batalha aqui é perigosa demais... Deu bom... 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 Mas a gente não deixou nada... Aparentemente não... Agora é pra cá... É... Ah... Já lutando com esses mano... Então é ali com os dois Tim Galácticos... Olha lá... Por que que esse filho da puta não usou o Mario Water? A gente está dois níveis na frente daquele outro self-destruct. Não era para morrer, só que foi um crítico. E perdemos um dos nossos pokémons mais fortes. E o que a gente ficou gastando XP da Dungeon até agora. Até agora, todo XP que via da Dungeon, a gente estava colocando nele. XP que não volta, porque a gente já derrotou os treinadores. Bom, é por isso que a gente joga nos lock, né? Por favor, me devolva esse item. Você está morto. Portanto, o senhor não vai usar esse item. A gente está com quatro pokémons para vir para cá agora. Não sei, não sei se... E quatro pokémons total, assim. Total. Porque no meu box não tem nada legal para trazer. Nada. Nada. Dá uma próxima rota aí. Eu nem sei que rota que tem para a gente ir agora. Não, ainda tem. Ainda tem. Ainda tem. Ainda tem. É que eu... Estou sentindo que isso aqui... Não. Beleza. A gente tem um alt-coronete ainda. Aí, essa rota 16, 17. Esse lakefront. Não. Ainda há esperança. A run não acabou ainda, galera. São dos gigaláticos e a gente faz o que a gente quer. Se a gente está agitando os pokémons e você não gostou, o problema é seu. Vem sair na mão com a gente. Quer dizer, vem ser uma batalha pokémon, então. Vamos, Bravator. Vamos batalhar. A gente não pode perder. Oi, a seis. Drifling e Machoke. E eu não sei o que fazer, não. Pelo menos aqui a gente vai recuperar um pouquinho de vida. Para usar o Razor Leaf aqui nos dois. Crítico, né? Nada. Bom. Drifling. Drifling. Foi pro saco. Um Grottle. Não. Um Bite deve matar esse Machoke aqui. Ah, ele vai machucar o Gastrodon. A gente precisa matar esse Grottle rápido, porque ele é super efetivo no Gastrodon. Senão a gente vai ficar nessa batalha 2x1 aqui. Já era. Vamos focar em um pokémon só. Só não dar direita. Para a gente... Ficar um x1. Boa, agora fica um x1. Bora tomar um Flash Cannon na cara aí. E um Crunch. Boa. Deu bom. Para e blá, 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 blá. Vai me dar um pokémon Egg. Problema do pokémon... Coisa boa do pokémon Egg. Pode ser um pokémon bom. Problema do pokémon Egg. Ele vem, leva o 5. 5. Antes da gente seguir na Dungeon, eu vou... Não, vamos seguir na Dungeon. Eu acho que a gente sai da Dungeon aqui. Não. Ah, não sei o que vai acontecer aqui. Não. Não sei o que vai acontecer aqui. Ele vai matar meu... Ah, você quer lutar? Você quer lutar? Vamos lutar, então. Mano, tá feliz, Vendor Salto. Podia ter ficado aí de boa na tua. Vamos lá, chat. Triste, porque a gente não perdeu pokémon nenhum pra batalha de ginásio, batalha difícil. Foi tudo pra pokémon selvagem que deu um Explosion, que deu um Counter, que deu um Magnitude 9. Nojento, nojento. Nojento. Ai, ai, nojento. É, nosso time tá muito menos heterogêneo agora. Tá, tá, tá difícil. Mas beleza, por isso que a gente joga, né? 20. Beleza, vambora. Minha água. É, a gente tá com espaço agora. A gente vai lá pegar aquela porcaria daquele ovo com o Mano. Na real, não é isso, aquele ovo. Se a gente acabar as rotas e a gente faltar pokémon, a gente volta lá. Ah, o professor Rowan está aqui. Vamos ouvir, vamos ouvir. Não, eu não esqueci não, eu só não ligo pro que você estuda. Molhei tudo aqui, olha. É, isso aí podia ser verdade até a gente chegar lá em Alola, né? Onde a gente tem lendários que evoluem. Não, eu não esqueci. Lake Valor. Explodiu alguma coisa. Esses caras são terroristas, esse Steam Galáctico aí. Antes da equipe Lake Valor. Capturar o Pokémon Lendário lá. Aqui, na verdade, na história original é o Ux e... É, as Elf e Mesprit, né? Mas que... Aqui não vai ser, né? Porque tá tudo randomizado. Então, eu nem sei o que vai ser, né? Não, eu não sei o que vai ser, né? esse é o valor que a gente tem que acho que é mais rápido eu vim por aqui, por Railstone a gente está sem Rock Smash? não sei o que, a gente está sem Surf agora a gente está sem Cut também Fog não precisa e Rock Smash a gente tem então vambora ae olha ai 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 não 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 Ah, posto. Ah, fora. Tá tudo errado. Errei todo o caminho. Ah, entraram vários pokémon. Oi, coisa horrível. Como assim can't escape, irmão? Eita, tem um monte de carpe aí. Ah, esse era o Largo. Que dó. Vamos ver o nível dessas batalhas aqui, que eu tô com medo, hein? Quarenta e pouco. Trinta e cinco. Trinta e cinco dá pra encarar. É efetivo, né? Porque a gente é Poison. É... Sem massagem, na base da violência mesmo. Esse bicho é água. Ele vai machucar a gente. Pode machucar ele também. Tem um carinha ali embaixo. Vra, olha o tanto de modicarp ali. Olha o tanto de modicarp ali. Pera aí. Acho que é pra cá, então. Ali é o caminho certo, na verdade. Então a gente tem que vir pra cá antes e explorar. Vamos ver, um Pokémon, um Porygon Z. Por que ele usa Signal Beam, que é um golpe inseto? Só Deus sabe. Coisa pra cá. Tem dois treinadores. Esse não é um treinador, não. Esse aqui é. Esse parado aqui é. Tem uma entrada de uma caverna ali. Vamos ver. Quatro Pokémon começando com o Corphish. Corphish vai pro saco com o Gigadrain aqui, né? Muito bom. Vamos recuperar nossa vida pro próximo. Que é um Scyther. Então a gente vai trocar. A gente vai mandar o Balrog. A gente vai dar um Fire Fang nele. O Scyther é bem da hora, né? Beleza. Agora o próximo é um Kangaskhan. Então a gente vai trocar. A gente vai dar um Rock Smash nele. Nosso time não tá tão heterogêneo em questões de tipo do Pokémon, né? Mas em questão de tipo de golpe, sim. Significa que a gente tá perdendo muito Stab. Mas tá dando bastante super efetivo. Último Pokémon dele. Shieldon. Shieldon Steel? Steel, né? Steel Rock, alguma coisa assim. Eu vou morrer. Não. Deu pra... Ele tá com o Endure. Como é que a gente vai matar ele? Vamos matar. Peraí. É... Vamos voltar lá naquele amontoado de Mad Carp ali. Tá. Beleza. Acabou mesmo, né? Acabou. Beleza. Então é ali mesmo. Tá. Acabou. Nada aqui. Os caras então querem explodir os três lagos pra tentar pegar os três. Pokémon, né? Os Pokémons Miragem, né? Oxima, Spirit e as Elf. Três Pokémon começando com o Smagius. Sai o Ei, vai machucar pra porra. Será que a gente consegue dar um Gigadrim aqui e dar um bom dano nele? Acho que não vale a pena. Não vale a pena o risco. Sendo assim... Branch. Ela é tipo Ghost. Gra... Ah... Grabel. Grabel ou Grabiel? Grabiel 19. E aí? Tudo bem sim, e você? Meu chat aqui fica muito pequeno pra ler. Aumentar um pouquinho aqui. Mais fácil de ler agora. Tudo bem sim, espero que eu não tenha deixado sua mensagem aí muito tempo. Tá tão concentrado aqui. Falei certo? Seu Nick, aliás. Falei certo? Aqui... Aqui a gente vai de Crunch. Porque... Ele é fantasma também. Vai dar super efetivo. E vai voltar pra Pokebola. Crobat. Crobat, a gente vai seguir. Porque a gente pode usar o Ancient Power nela. Nele. Ou nela, não vi. Não vi. Nela. O Ancient Power machucou, mas esperava mais. Mas pelo menos aumenta o nosso Stats. Tá com a vida no amarelo. Crobat é rápido. Crobat é rápido. Vamos... Não, a gente já perdeu dois Pokémons nessa arma. Não vamos brincar não. Hyper Potion. Hyper Potion. Gosto. Na verdade, assim. Faz muito tempo que eu joguei o Pokémon Platinum, né? Muito tempo. Eu joguei... Sei lá. Anos atrás. E aí eu peguei pra jogar agora de novo. Né? Não fazendo umas regras nos lock aqui que deixa o jogo mais difícil. Cada Pokémon que morre eu não posso usar de novo. Só posso capturar o primeiro Pokémon que aparece em cada rota. Então... A frente? Isso é bom. Fake Out, né? Ah, claro. Então o jogo fica mais difícil. E... Mas como faz muito tempo que eu joguei... Eu não... É praticamente como se estivesse jogando pela primeira vez. Porque... Eu não lembro os caminhos, né? Que tem que... Pra descobrir, né? Óbvio. Mas eu não lembro de cabeça. Qual que é a corda aqui? Chesterberry? Chesterberry? Como White? O White eu não joguei. Na verdade eu joguei White 2 só. Mas pra mim a arte desse jogo... O... O desenho... Os gráficos do jogo são os gráficos mais bonitos que tem. Essa mistura entre pixel e desenho... Eu acho muito bonito. Principalmente na época que lançou no DS. Nossa, isso aqui era sensacional. Imagina que você vinha do Ruby Emerald... De novo, tá dormindo. Do Ruby Emerald e Safira, né? Que era um gráfico 100% pixelado. Uma coisa assim, muito próxima do que a gente tinha... Num Super Nintendo, né? Nove anos. Primeiro Pokémon que eu joguei eu tinha oito anos também. Foi o Pokémon... Cristal. Lançamento. Lançou o Cristal. Foi o meu primeiro Pokémon que eu serei. Serei com oito anos. Boa. Jogou bastante então. Finalmente a horas é um bom número. Acho que o jogo que... Que eu mais joguei deve ter sido o Cristal. Na época a gente resetava muito a fita, né? Pra jogar de novo. Fita do Game Boy. Então não acabava não juntando as horas. A gente terminava o jogo e começava de novo. 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 O Ultrasan eu não gostei. Eu joguei, mas não gostei. Nem o Sun, nem o Ultrasan. Bom. Derrotamos o Mano. Bom, acho que acabou aqui, né? Eles foram pro Lago Variety lá agora. Mas 80 horas é um bom número também. Gostou do Ultrasan, hein? Salão. Good morning. Tchau. Tchau.